Ó santo e bendito Deus de Israel, ouça minha oração, Senhor, e conceda esta bênção à Tua serpa. Ana orava no templo, pedindo ao Criador, ela desejava um filho, para servir ao Senhor. Ana orava constante ao Senhor Deus de Israel, ele ouviu seu clamor, ele concedeu Samuel. Samuel, Samuel, o teu Deus ele chama por ti, Samuel, Samuel, Esmequim, meu Senhor, Esmequim. Samuel, Samuel, o teu Deus ele chama por ti, Samuel, Esmequim, Esmequim, meu Senhor, Esmequim. Samuel foi criado no templo, ele foi seu instrutor, Samuel ia crescendo, na presença do Senhor. Ele não conhecia o autor da criação, Deus falou com Samuel, para lhe dar a unção. Samuel, 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 o teu Deus ele chama por ti, Samuel, Esmequim, Esmequim, meu Senhor, Esmequim. Samuel era homem temente, profeta de muito amor, foi por Deus escolhido, para servir ao Senhor. Samuel, 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 o teu Deus ele chama por ti, Samuel, Esmequim, meu Senhor, Esmequim, meu Senhor, Esmequim. Samuel, Samuel, Esmequim, meu Senhor, Esmequim.